Acesse o nosso site www.missão-pavilhão.pt e ganha um certificado de participação, a camisola 12º jogador, o teu nome numeral do novo pavilhão e ainda 24 euros em cotas para trazeres um novo sócio. Missão-pavilhão. As modalidades vão jogar em casa. Femininas e juvenismas que nos apresentaram-se aos sócios e adeptos no Multidesportivo de Alvalade. Uma tarde de futsal com vários jogos de apresentação no Multidesportivo de Alvalade. As júniores femininas foram as primeiras a serem chamadas uma a uma antes do jogo de apresentação começar. Jogo que venceram por 4-2 frente à equipa da Zambojeira e Serra Calvo. Renata Amancio, a capitã da equipa, mostrou-se satisfeita com o resultado. Estivemos sempre acima do jogo, conseguimos começar bem, mas é normal que ainda há muitas coisas a trabalhar, ainda só estamos com duas semanas de treino. A equipa é constituída essencialmente por aquisições novas, não estamos habituadas a trabalhar juntas, mas penso que para um primeiro jogo estivemos muito bem. Depois foi a vez das séniores femininas apresentarem-se aos sócios e adeptos leoninos. As atuais campeãs secretários de Lisboa golearam o Sport Lisboa e Olivais por 12 bolas a zero. Ana Marques explicou que o objetivo do jogo foi cumprido. É o jogo de apresentação, também queríamos marcar muitos gols, que era para dedicar aos nossos adeptos. Acho que os treinos também estão a correr bem, por isso é que se vê também o resultado que a gente conseguiu 12 a zero. No Sporting o objetivo é sempre marcar o maior número de gols e não sofrer nenhum, mas claro, dignificar sempre o símbolo que nós representamos. Por fim, os juvenis masculinos, bicampeões nacionais e heptacampeões distritais apresentaram-se às centenas de sócios que passaram pelo multidesportivo e golearam a Quinta do Conde por 18-2. Uma equipa que venceu o campeonato sem nenhuma derrota no ano passado. O capitão de equipa, Afonso Jesus, assumiu a responsabilidade de vestir a braçadeira de capitão e de jogar no Sporting. Já faço parte da equipa no Sporting, este é o quarto ano e é uma responsabilidade sempre grande, até porque dentro e fora de campo temos que estar sempre por exemplo e faz parte também de puxar pelos colegas e dar o nosso melhor. Acho que é um sonho para qualquer criança da nossa idade, é o melhor. E depois temos a sorte de poder concretizar esse sonho estando aqui. Miguel Albuquerque, responsável máximo pelo Futsal do Sporting, esteve presente nos jogos de apresentação e comentou esta tarde-festa. É a primeira de duas tardes de festa do Futsal do Sporting. É o momento em que apresentamos todas as equipas para a época seguinte e acho que tem sido um dia muito porfico. Passaram aqui ao longo do dia mais de mil pessoas, entre atletas, treinadores, staff e tanta, tanta gente para assistir a estes jogos. Acho que foi um dia muito engraçado e foi um dia de grande festa do Futsal do Sporting. Com três vitórias para o Futsal numa só tarde, os atletas estabeleceram os objetivos para esta época. Ganho ao campeonato, sem dúvida, disputou o campeonato até ao fim. Nós, pelo menos a nossa equipa, começamos a potenciar os objetivos jogo a jogo e tentar dar o nosso melhor e superar-nos a cada dia, principalmente. Novamente campeãs da primeira divisão, sermos campeãs da Final Four, assumimos então a nacional e chegar à Final Four também da Taça de Portugal. E, se possível, também sermos campeãs da Taça de Portugal. É ganhar tudo onde estamos. Estabelecidos os objetivos, resta começar esta época com a atitude sempre. Atitude campeão. Sporting TV. Estamos em casa. Perdoem www.missãopavilhão.pt e ganha. Um certificado de participação, a camisola 12º jogador, o teu nome numeral do novo pavilhão e ainda 24 euros em cotas para trazeres um novo sócio. Missão Pavilhão. As modalidades vão jogar em casa. Júnioras femininas e juvenismas que nos apresentaram-se aos sócios e adeptos no Multidesportivo de Alvalade. Uma tarde de futsal com vários jogos de apresentação no Multidesportivo de Alvalade. As júnioras femininas foram as primeiras a serem chamadas, uma a uma, antes do jogo de apresentação começar. Jogo que venceram por 4-2, frente à equipa da Zambojeira e Serra Calvo. Renata Amancio, a capitã da equipa, nos trouxe satisfeita com o resultado. Estivemos sempre em cima do jogo, conseguimos começar bem, mas é normal que ainda há muitas coisas a trabalhar, ainda só estamos com duas semanas de treino, a equipa é constituída essencialmente por aquisições novas, não estamos habituadas a trabalhar juntas, mas penso que para um primeiro jogo estivemos muito bem. Depois foi a vez das séniores femininas apresentarem-se aos sócios e adeptos leoninos. As atuais campeãs seritais de Lisboa golearam o Sport Lisboa e Olivais por 12 bolas a zero. Ana Marques explicou que o objetivo do jogo foi cumprido. É o jogo de apresentação, também queríamos marcar muitos golos, que era para dedicar aos nossos adeptos. Acho que os treinos também estão a correr bem, por isso é que se vê também o resultado que a gente conseguiu 12 a zero. No Sporting o objetivo é sempre marcar o maior número de golos e não se frear em nenhum, mas claro, dignificar sempre o símbolo que nós representamos. Por fim, os juvenis masculinos, bicampeões nacionais e heptacampeões distritais apresentaram-se às centenas de sócios que passaram pelo multidesportivo e golearam a Quinta do Conde por 18-2. Uma equipa que venceu o campeonato sem nenhuma derrota no ano passado. O capitão de equipa, Afonso Jesus, assumiu a responsabilidade de vestir a braçadeira de capitão e de jogar no Sporting. Já faço parte da equipa no Sporting, este é o quarto ano e é uma responsabilidade sempre grande, até porque dentro e fora de campo temos de estar sempre por exemplo e faz parte também de puxar pelos colegas e dar o nosso melhor. Acho que é um sonho para qualquer criança da nossa idade, é o melhor. E depois temos a sorte de poder concretizar esse sonho estando aqui. Miguel Albuquerque, responsável máximo pelo futsal do Sporting, esteve presente nos jogos de apresentação e comentou esta tarde-festa. É a primeira de duas tardes de festa do futsal do Sporting. É o momento em que apresentamos todas as equipas para a época seguinte e acho que tem sido um dia muito porfico. Passaram aqui ao longo do dia mais de mil pessoas, entre atletas, treinadores, staff e tanta, tanta gente para assistir a estes jogos. Acho que foi um dia muito engraçado e foi um dia de grande festa do futsal do Sporting. Com três vitórias para o futsal numa só tarde, os atletas estabeleceram os objetivos para esta época. Ganho ao campeonato, sem dúvida. Disputo o campeonato até ao fim. Nós, pelo menos na nossa equipa, começamos a portar os objetivos jogo a jogo e tentar dar o nosso melhor e superar-nos a cada dia, principalmente. Novamente campeãs da primeira divisão. Sermos campeãs da Final Four, assumimos então a Nacional e chegar à Final Four também da Taça de Portugal e, se possível, também sermos campeãs da Taça de Portugal. É ganhar tudo onde estamos. Estabelecidos os objetivos, resta começar esta época com a atitude sempre. A atitude campeão. E no alinhamento deste jornal é a altura de lhe dar a notícia em cima.